Música Bem, a Páscoa está próxima e nós procuramos pegar um tema que ajude os alunos a se aproximarem de Jesus. Então, preparem tudo, o mestre quer cear com vocês. Então, é um momento de reflexão, de espiritualidade, onde eles vão tentar se encontrar com Jesus. Bom, o colégio vem há algum tempo pensando no ensino médio, em fazer momentos de retiro, de encontros, de espiritualidade, para que o jovem permaneça ativo na sua fé. Nós vemos uma grande dificuldade do jovem se expressar, do jovem mostrar a sua maneira de ser e falar de Deus. Então, nós fizemos essa proposta à direção, que foi muito bem recebida, e nós começamos a trazer pequenos grupos para o convívio na natureza e o convívio com os colegas e com os professores. E a gente espera daí despertar lideranças que possam vir a formar gremio estudantil, grupos de jovens e até mesmo na comunidade. Que essas jovens adolescentes, esses jovens adolescentes, tenham a presença de Deus no seu coração, em qualquer profissão que vierem assumir logo após o término do ensino médio. Bom, esse retiro, no primeiro momento a gente tem a possibilidade de parar e pensar na própria vida. Então, esse primeiro momento, ele consiste basicamente em alguns aspectos, onde a pessoa vai se conhecer melhor, ou seja, vai parar e pensar somente na própria vida. Ou seja, vai buscar um autoconhecimento. E esse autoconhecimento se dá através de uma parada. E essa parada, cada um pode tomar conhecimento ou consciência da própria vida. A quaresma nos pede o quê? Vida nova. E a vida nova só pode ser concretizada a partir do momento que as pessoas têm consciência da própria vida, daquilo que elas querem, daquilo que elas sentem, daquilo que elas gostam e daquilo que elas pensam para si mesmas. Uma primeira questão é assim, o que mais gosto em mim? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós não nos fazemos. Eu, de repente, só me olho no espelho, ah, eu sou bonito, ah, eu sou feio. Mas realmente, não é somente isso. A pessoa tem que se autoconhecer, ou seja, saber aquilo que ela gosta, aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer. Uma outra questão que as pessoas sofrem muito, nós sabemos que existem pessoas que olham muito esse lado, assim, vamos dizer assim, da pessoa se comunicar. Existem pessoas mais quietas, existem pessoas mais extrovertidas, no caso. E existe, nós sabemos que a nossa sociedade está concentrando, ou seja, está dividindo muitas pessoas. Ou seja, as pessoas procuram se agrupar em pequenos grupos, elas não conhecem, de repente, um todo. Existe um isolamento das pessoas, uma individualidade das pessoas, né? E isso dificulta, muitas vezes, o relacionamento. E as pessoas entram em crise a partir dessa questão de ficarem, de repente, isoladas. Foi, desejando o infinito, que eu aprendi a sonhar. E imaginando as alturas, que eu decidi te querer. Foi, foi descobrindo as pessoas, que eu pretendi te encontrar. E foi, amando a vida, que eu descobri onde estás. Foi a saudade do lar de onde vim, que me inspirou a te buscar. E é meu desejo de estar todo em ti, que me faz tudo perder. E não existe mais nada, nada que seja maior. Nada mais largo e profundo, que contemplar teu amor. Tu estás onde os olhos não veem, onde as mãos não conseguem tocar, nem prender. Onde os pés não conseguem trilhar, nem a mente explicar o mistério que és. Só o amor sabe onde tu estás. Só o amor, onde habitas, só vai te encontrar. Só o amor, onde habitas, só vai te encontrar. O amor é como a chuva, que fecunda e faz nascer. Sementes de esperança, vida nova faz crescer. Não basta esperar, não basta entender. Pois é preciso amar e não ter medo de morrer. Saber que vais ganhar, também na divisão. O amor tem seu lugar, na paz feliz de um coração. Amar, sem medo de chorar. Canta, que a vida tem pra mim. Dizem que o sol deixou de brilhar. Que as flores mais belas não perfumam mais. Que jovens teriam deixado de amar. De crer na esperança, de poder mudar. Que as lutas e os sonhos, o vento espalhou. E que envelheceram as forças do amor. Se fosse assim, me digam vocês. De quem é o rosto que ainda sorriu? De quem é o grito que nos faz tremendo? Defendendo a vida e o modo de ser. De quem são os passos marcados no chão. E um lindo compasso, de um só coração. Enquanto existe um raio de lá. E uma esperança que a todos conduz. Existe a certeza, plantada no chão. Ternura e beleza, não acabarão. Pois a juventude, que sabe guardar. Do amor e da vida, não vai descuidar. O rosto de Deus é jovem também. E o sonho mais lindo é Ele quem tem. Deus não envelhece, tampouco morreu. Continua vivo no povo que é Seu. Se a juventude viesse a faltar. O rosto de Deus iria morar. Se a juventude, ou seja, me tiver novo стало. Se a juventude viesse a faltar. Não faz tantoijo. Se a juventude viesse a faltar. Se a juventude viesse a faltar. Segunda-feira. Se a juventude viesse a faltar. Se a juventude viesse a faltar. Se a juventude viesse a faltar Quem estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Bom, em primeiro lugar eu me surpreendi com a participação dos alunos Com o entusiasmo, com aquela dedicação Realmente eles estavam, vamos usar a palavra afim Que eles usam muito essa palavra Eles estavam afim mesmo de participar desse retiro De se doar, de pensar na própria vida De refletir, de meditar Eu acho muito interessante essa participação Porque parte primeiro deles Não adianta nós prepararmos com carinho, com entusiasmo Se não há um retorno, ou seja, uma preparação, um gosto Que parte da parte dos jovens Tenho esperado este momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Como eu Eu sei bem Eu sei bem o que tens O que tens sentido Eu te amo Ainda que nunca Ainda que nunca Me reveles Tenho andado Ao teu lado Junto a ti Permanecido Eu te amo Eu te amo Em meus braços Pois sou teu Melhor amigo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu Te amo 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 Eu te amo